Paraibanos e paraibanas, estou aqui com o Alisson Bezerra, que vai estar comigo de segunda a sexta-feira, às seis da noite, na Hora H. E não se pode falar em jornalismo, em política, sem falar no Congresso Nacional, que é de onde estamos agora, né, Alisson? E aqui onde tudo acontece, né, a gente precisa levar as coisas que acontecem aqui na Câmara, também no Senado Federal. A gente vai estar no tapete azul do Senado Federal e também no Palácio do Planalto, lá acompanhando o presidente da República, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, tudo com exclusividade para você, que vai acompanhar a partir de segunda-feira o Hora H, apresentado por Heron e por mim, através da Rede Mais, seis horas da noite, nosso encontro na segunda-feira. A minha agenda já está marcada, a sua também, Heron? Eu também. Tudo, tudo, numa hora. A Hora H. A gente espera você segunda-feira, seis horas da noite, na Rede Mais. Até lá. A gente espera você segunda-feira.